Ah, lelec lec 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 E aí, pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Magnic.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Everybody Star Wars Ou Eu vou falar agora direito, hein? Agora Star Wars, né? Como vocês viram, a última fase que eu parei aqui foi a Treze Eu vou continuar aqui Na Treze tinha um Ah É o ovo dourado Esse é o nome certo, né? Tinha um ovo dourado, eu tentei pegar, mas eu não consegui Inclusive quem assiste a série, que eu acho que ninguém viu Mas pra quem assiste a série, viu que eu tentei pra caraca Aquela bagaça Tentei demais Mas eu não consegui Infelizmente eu não consegui Feio, feio, total Feio, total Por que Deus Por que tinha que dar feio, lad? Mas Esses dias eu tava jogando no carro Porque eu ainda não posso dirigir Eu tava no carro jogando essa bagaça E o poder desse pássaro aqui, o preto Ele aumentou demais Agora são dois sinais de poder E é isso que aumentou o poder dele Pessoal Por favor Fala se eu devo continuar com a série ou não Ah, e essas paradas eletrônicas normalmente explodem Tá? Mas por favor Comentem aí Eu devo continuar a série ou não Porque senão vai ficar muito chato Eu faço o vídeo Mas ninguém assiste Mesma coisa que fazer um brigadeiro E ninguém comer o brigadeiro Aí fica sem graça Que é como se você não tivesse feito pra ninguém Sabe? Por isso que eu gostaria que vocês comentassem Se eu devo ou não Porque aliás Eu não faço YouTube pra mim Eu não faço canal de YouTube Se fosse pra mim Eu Jogava gameplay É igual escrita Minha professora falou Escrita ninguém faz pra ninguém Faz pros outros Porque se eu quero saber alguma coisa É só eu ler, né? Mesma coisa aqui Se eu quero saber como é um jogo Eu não preciso gravar Mas eu gravo porque eu gosto De ter um lugar Bem parecido com o blog Lugar Mas nesse lugar Que eu posso fazer gameplay E ainda conversar com a pessoa Eu acho conversar assim Muito gostoso Legal Mas Ninguém Assiste A bagaça Esse é o último nível Eu acho que esse Esse Ou Esse nível é muito épico Olha como fica essa palavra A bagaça é louca Ai Meu Deus Como é bom ser vida louca Ah E vocês gostavam do Ah Lele Aquila 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 Lele Aquila 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 São os que Infurnam na cabeça Do menininho Do guru De malar Tô brincando Eu vou falar certo Porque eu tô Esse vídeo tá muito doido Aposto que Ninguém tá entendendo nada Eu tô falando tudo Doido Sou muito doido Ah Lele Aquile Mas Agora eu vou fazer a pergunta direito Porque fica muito sem graça Um vídeo que você não entende nada Que o cara fala Uma vez eu tava vendo O canal do cara E eu não entendia O cara Tem um Tem um sotaque de Portugal mesmo E Só uma coisa Não é firomonas Tá Mas eu não entendia nada No vídeo O cara tem muito sotaque de Portugal E não é assim que fala em Portugal Só vou mostrar o vídeo aqui pra vocês E esse vídeo vai acabar Ué que parada é aquela Não sei Mas vocês vão ver Que parada é aquela No próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau